Em pleno século XXI, todo mundo já sabe, ou deveria saber, que uma dieta cetogênica é boa para emagrecer. Na verdade, as evidências vêm se acumulando ao longo das décadas de que essa é uma das melhores estratégias para perder gordura. No entanto, vários outros medos foram surgindo com o tempo, de que esse monte de gordura ia fazer mal para o coração, ou de que iria atrapalhar seus hormônios, ou de que iria fazer você perder massa magra. E, um por um, cada um desses mitos foram caindo. Porém, ainda tem muita resistência em se adotar uma dieta baixa em carboidratos quando a gente fala de ganhar massa magra. Mas será que tem fundamento nisso? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e a gente traz estudos científicos, informações relevantes e receitinhas também, porque a gente também gosta de comer saudável e gostoso. Todas as semanas aqui, se inscreve e ativa o sino para receber novos vídeos. E agora a gente vai explorar um pouquinho essa questão do ganho de massa magra. Mais objetivamente, a gente vai ver um estudo científico que comparou o ganho de massa magra com o pessoal que estava fazendo dieta cetogênica contra quem fazia dieta cetogênica padrão. Quem será que ganhou mais massa magra? Se quiser, já comenta aqui embaixo para que o seu palpite e vê o vídeo até o final para ver quais foram os resultados. Tem algumas coisas bem interessantes para a gente observar. Então, como que rolou esse estudo? Pegaram 25 homens e botaram eles para treinar. E aí, separaram em dois grupos. Um dos grupos tinha que comer uma dieta cetogênica por 10 semanas e o outro grupo tinha que comer uma dieta ocidental padrão por 10 semanas, que é super rica em carboidratos. Na 11ª semana, os dois grupos comeram carboidrato. E aí fizeram medições bem extensas sobre a saúde deles, o painel sanguíneo, exames, ganho de massa magra, espessura do músculo. Várias coisas foram medidas na semana 0, quando começou, na semana 10, quando acabou esse período randomizado, e no final da semana 11. E você já vai entender por que isso é tão relevante. O que foi observado foi o seguinte. Então, observaram um ganho de massa magra nos dois grupos. 2,4% no grupo da cetogênica e 4,4% no grupo da dieta ocidental. Então, parece que o grupo da dieta ocidental ganhou, né? Isso na semana 10. Porém, entre a semana 10 e 11, o grupo da dieta cetogênica ganhou 4,8% de massa magra, e o outro não. O que é um absurdo, se você falar pra pensar, porque isso representaria quase 3kg de massa magra em uma semana. Além disso, a massa gorda diminuiu nos dois grupos. O grupo da dieta ocidental perdeu mais ou menos 1,5kg de gordura, e o da dieta cetogênica perdeu 2,2kg. Então, perderam mais gordura também. Já em termos de força e potência, aumentaram da mesma quantidade nas duas dietas. Da semana 1 até o final. Como bônus, o pessoal da dieta cetogênica ainda aumentou a testosterona significativamente ao longo desse estudo. Essa parte nem devia ser tão surpreendente. Eu já fiz um outro vídeo aqui explicando que você cortar carboidratos refinados e comer gorduras boas pode aumentar a sua testosterona. Tanto pra homens quanto pra mulheres. É uma hormona importante pros dois gêneros. Dois sexos, na verdade. Então, comenta aqui embaixo, testosterona, se você quiser saber mais sobre isso. E a gente consegue entender que os dois grupos emagreceram. O da dieta cetogênica emagreceu mais. O da dieta cetogênica ganhou mais testosterona. O outro teve um pequeno decréscimo. Não é muito significativo, não. Mas teve uma queda. E vamos entender agora esse padrão esquisito de ganho de massa muscular. Como é que o grupo da cetogênica ganhou menos massa magra ao longo de 10 semanas e depois, em uma semana só, ele ganhou um monte de uma vez. Será que foi esse super recompensação de carboidratos que fez eles ganharem um monte de músculos em uma semana apenas? A verdade é que não. O que acontece, então? Acontece que quando a gente faz uma dieta cetogênica, é natural que o nosso corpo queime um pouco de carboidratos que tem estocado na gente, na forma de glicogênio, pra que ele use como energia. A gente tá comendo poucos carboidratos e o nosso corpo consome o glicogênio que é presente no nosso fígado e nos nossos músculos. E cada grama de glicogênio traz consigo 3 gramas de água junto. Então pensa assim, se você eliminar uns 400 gramas de glicogênio ao longo de uma dieta cetogênica, e é alguma coisa normal isso, com mais 3 gramas de água cada um desses, são quase 2 quilos de massa magra. Mas não é músculo, mas é massa magra. Porque muitos modelos de medição de composição corporal separam o nosso corpo em massa magra e massa gorda. Então, o que é gordura é massa gorda e todo o resto, cabelo, unha, dente, pele, glicogênio, osso e o músculo em si, são considerados massa magra. Só que, no caso, você percebe que foi esse ganho grande, veio principalmente de glicogênio e água. Foi muito mais uma retenção de líquidos, uma acumulação de tecido magro, do que um ganho de massa muscular. E o que eu achei mais legal desse estudo é que justamente ele reconheceu isso. Porque, muitas vezes, a pessoa começa uma dieta low carb e cetogênica e perde 3 quilos na primeira semana. E acha que isso vai continuar acontecendo pra sempre, só que não vai. Geralmente, na primeira semana, você perde mais peso, porque você queima esse glicogênio e água. E depois, você vai perdendo um ritmo mais tranquilo, tipo 400, 500 gramas por semana. Isso é o esperado, eu já falei em outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição. Ou no cartão aqui em cima também. Mas o ponto é que, quando você considera isso, você percebe as deficiências, as limitações dos aparelhos de medição. Por exemplo, as bioimpedâncias, que separam massa gorda e massa magra. Você consegue desenhar estudos melhores, como foi o caso desse aqui. Justamente, esse estudo permitiu essa reintrodução de carboidratos depois de 10 semanas. Pra ajudar a equalizar esse efeito de perda, e depois de ganho nessa 11ª semana, do glicogênio e da água no grupo da cetogênica. Então, tudo isso sendo considerado, dá pra dizer que, com certeza, a cetogênica é a melhor dieta de todas pra construção de massa muscular? Não dá. Esse é só um estudo, esse estudo foi muito bem feito, e revelou que, nesse caso específico, os caras ganharam massa muscular nas duas dietas. Tanto na cetogênica, quanto no acidental. Os dois também perderam gordura, tanto na cetogênica, quanto no acidental. O ponto é que, existem pessoas que vão se adaptar melhor, com esse atério de mais baixo carboidrato. E outras que vão se adaptar com um pouco mais de carboidrato. E tá tudo bem. Ambas as pessoas conseguem ganhar massa muscular. Porque o carboidrato, ser muito ou pouco, não interfere necessariamente no ganho de massa muscular. Pra você ganhar massa muscular, são necessários quatro pilares. Que é, o treino é o mais importante, inclusive. Se você não tiver um treino bom, não adianta comer o que você quiser. Não sei se fosse como esteroides, mas não é isso que a gente defende aqui. A gente fala aqui de composição corporal, saúde e estética e tudo mais, pra pessoas naturais. A alimentação no sentido de comer calorias suficientes. E elas podem vir dos carboidratos e das gorduras, do que você preferir. Proteínas suficientes e ter também um descanso adequado, né? A gente coloca aí no descanso todos os outros detalhezinhos. Como o intervalo entre os treinos, a programação, dias de descanso no meio, o seu sono, a sua gestão do estresse e muito mais. Então não depende dos carboidratos. Nenhum dos quatro pilares é carboidratos ingeridos. Seja muitos, seja poucos. E é isso que a gente ensina pra você no nosso projeto tanquinho de hipertrofia. O que é isso? É um programa baseado 100% em ciência, com o passo a passo exato pra você ganhar massa muscular de maneira natural, tranquila. Tem um corpo muito bonito, muito saudável e muito forte. A gente compartilha com você os exatos treinos que a gente mesmo usa pra ganhar massa muscular em low carb e cetogênica. Que centenas de alunos já estão usando e já estão ganhando massa magra, ficando com o corpo mais bonito, tonificado e definido. Especialmente nossos alunos que se adaptaram com uma dieta low carb, se adaptaram com uma dieta cetogênica. Não querem pesar comida, não querem comer a cada três horas, não querem se entupir de suplemento, não querem comer um monte de carboidrato. Então você tem acesso a esse exato passo a passo no projeto tanquinho. Vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. Vai ser um prazer ter você com a gente. E como você talvez tenha reparado nesse vídeo, a gente se compromete demais com a ciência, com a verdade. A gente não tá aqui pra vender o peixe e dizer que cetogênica é melhor pra todo mundo, ou carboidrato é melhor pra ganhar massa magra, nada disso. A gente tá aqui pra te entregar resultados. Da maneira que você encontrar que funcione melhor pra você. A gente adapta pras duas, lá no nosso projeto tanquinho, mas a gente pensou especialmente em quem faz uma dieta mais baixa em carbos, porque é boa parte do nosso público e ninguém atendia essas pessoas. Ninguém sabia que era possível a gente ganhar massa muscular de maneira consistente e natural com poucos carboidratos. E é que com esses estudos e com a nossa experiência prática e com as centenas de alunos que a gente já ajudou, a gente consegue mostrar pra você que sim, é possível. Eu convido você a ter esses resultados, definir o seu corpo, ter mais boa forma, mais saúde, sem engordar, sem ter que comer um monte de coisas que você não quer, ao participar do nosso projeto tanquinho de hipertrofia. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Aqui do lado eu tô deixando um vídeo que eu contei minha jornada, como que eu era gordinho, emagreci e ganhei massa muscular com low carb, como é que eu perdi tudo porque eu fiz uma cirurgia e depois reganhei em apenas seis semanas. Vai assistir lá que você vai gostar. E também tem um ícone aqui na tela pra você se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você com a gente nessa jornada rumo a mais saúde e mais boa forma física. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.